Sou louco, ah, como eu amei Sou louco, fiz o bem que eu quis A isenção do coração, porque me fizeste sofrer Porque de amor, para entender É preciso amar, porque Sou louco, ah, como eu amei Sou louco, fiz o bem que eu quis A isenção do coração, porque me fizeste sofrer Porque de amor, para entender É preciso amar, porque Sou louco, ah, como eu amei Sou louco Sou louco